Telamen, larga o dedo! Suas porras. Telamen, você deixa os seus problemas em porta. Mas a gente vai ter problemas se você não dirigir, porra! Nada mal. Feedback de cliente anotado. Como é que tá o nosso poçante? Uns trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Puta madre! Telamen! Policiário, mantenham a calma. Calma! Rua bloqueada à frente. Pessoal! Uma aeronave está com a vida em dois. Deixa comigo! Por que eles não desistem?